Olha, já tá na hora de desligar essa televisão e ir tomar o banho pra dormir, viz? Tá bom, pai, eu já vou. Hum. Tu ainda tá aí, pequeno Jonathan? Tu não escutou o que eu falei não? Homem, deixa de abuso, eu já disse que eu vou. E olha o jeito que tu fala comigo, viz, pirraio. Tu acha que tá falando com quem? Homem, brinca aí com minha mão. Eu não sou nenhum parecer teu não, viz, eu sou teu pai. Ih, é? Olha, dá certinho, viz, tu é tua língua na minha sandália. Homem, o senhor também é todo chato, né, pai? Não, Jonathan, não é questão de ser chato, não. É que você ainda é uma criança, você tem que me oferecer. Você não se domina ainda, não. Coisa feia, rapaz, tirando língua pro seu pai. Onde é que eu tô errando na sua criação, hein? Eu sempre te dei tudo do bom e do melhor e tu me retribui dessa forma. Não sei, me diga o senhor. Pirraio, tu tá prestando minha paciência, só pode. Mas aqui tu não se cria não, viz.